Ai, desculpe a demora, mas aqui tinha muito trânsito, o ônibus demorou a passar e... Ai, meu Deus. Não se preocupe, gatinha. Com essa mini saia eu perdoo o que você quiser. Obrigada. Ontem você estava muito séria. Relaxa, vamos conversar um pouquinho. Ah, não, não, não. Sabe, eu adoro trabalhar e vou começar logo de uma vez. Eu sou o seu chefe. Sou eu quem diz o que você vai fazer. É uma bonita saia, a blusa está demais, mas eu gosto mais da sua pele. Por favor, não toque em mim, tá? Escritório do contador Godines, bom dia. Um momento, por favor. É a sua esposa. Eu conto pra ela rapidinho o que está me perturbando, se não me deixar em paz. Eu vou atender lá na minha sala. Que cara nojento. Claro que sim. Eu passo o recado. Tudo bem. Boa tarde. O que foi que houve com a princesa? Não, não toque em mim, por favor. Não, não toque em mim, por favor. Me larga, não. Não, me solta, me solta. Ai, meu Deus, eu matei ele. Não. Não, por favor, acorda. Por favor, por favor, acorda. Meu Deus, não pode ser. Por favor, não pode ser. Meu Deus, acorda. Por favor, acorda. Os brotos tratados com esse procedimento melhorarão de qualidade e assim... Greco, me ajuda. O que foi? Acabei de matar um homem. Acabei de matar um homem. O quê? Senta aqui. Você disse que o homem tentou abusar de você. Eu estou assim e eu... Eu... Eu bati nele com a primeira coisa que eu encontrei. E ele caiu no chão e com a cabeça sangrando. Greco, eu matei ele. O que eu vou fazer agora? Calma, se acalma. Você tem que se acalmar. Depois nós iremos juntos ao seu trabalho. Não, não. Temos que ver se você realmente matou ele. Não vou voltar lá, por favor. Não me obrigue a fazer isso. Você vai ter que ir, Estrela. De outra maneira, passará o resto da vida fugindo. Vamos de uma vez. E prepare-se para enfrentar as consequências. É que... É que foi ele que procurou. Aquele homem tentou abusar de mim e eu... Eu só tentei me defender. Você me entende, não é? Seja como for, temos que ir. Não tenha medo. Eu estarei ao seu lado. Ai, Greco. Acontece o que acontecer. É por aqui? É, é por aqui. Ai, meu Deus. O que faz aqui? Já viu o que você fez? Estúpida! Saiu agora mesmo e agradeça, porque eu não vou te processar. Você nem pensa em fazer isso. Se fizer um escândalo, ela vai declarar que você asediava. Podemos te arrasar. É mesmo? Eu não vou fazer nada, tá? Aqui está o seu salário do dia de trabalho. E agora me faça o favor de ir embora daqui. Pode guardar o seu dinheiro, porque eu não preciso. O senhor é um ser desprezível. Ai! O senhor é um ser desprezível. Ah! Ah!